Aonde for estarei A sua dor pulsei Carrego em mim sua voz A cada dia um talvez Pareça um tempo Suspenso aqui Que nesse quarto Eu renasci Logo Logo A hora chega Logo Logo O sol nos beija O tempo que tenho Pra dar pra você E o tanto que quero viver Parece muito pouco Cato os pedaços Meus Falta o encaixe Teu Parte de mim Eu sei Que você que me mostrou Em cada silêncio Sua memória vem Preenche o vazio Coisas da além Logo 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 O sol nos beija O tempo que tenho Pra dar pra você E o tanto que quero viver E o tanto que quero viver Parece muito pouco Depois do universo haverá Algo mais em nós pra explorar Sei que essa história não acabou Aonde for estarei Logo 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 O sol nos beija Logo 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 Amém. Amém.